Estamos de volta com os pingos nos is e mais uma informação, o sistema de pagamento instantâneo PIX movimentou mais de um bilhão e meio de reais nos maiores bancos do Brasil em 2021. Essa transferência gratuita ocupou parte das receitas anteriormente obtidas com as modalidades pagas, TED e DOC. Mesmo com esse impacto, os lucros totais das quatro instituições atingiram mais de 120 bilhões. Para o presidente do conselho de uma dessas instituições bancárias, a opção é reduzir custos para compensar a queda de receita. Um minuto e meio, Zé. Olha, os bancos hoje atingiram um espaço nunca visto por nenhuma empresa. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ficar fora hoje do sistema bancário. Para se ter uma ideia, quando o governo do presidente Jair Bolsonaro decidiu distribuir aquela ajuda emergencial, o auxílio emergencial, se descobriu que tinha 17 milhões de brasileiros que não tinham conta em banco. E aí foi, nossa, são os invisíveis e tal. É verdade, porque uma pessoa hoje que não movimenta conta em banco, ele não tem absolutamente nada. Quer dizer, ele não gera nenhum recurso. Então, é uma necessidade. E os bancos se transformaram em uma coisa esquisita. Eles abrem a hora que eles querem. Eu nunca vi um horário tão louco. Abra 11 horas, fecha as 4 horas. Ninguém sabe informar hoje que horas abre e que horas fecha um banco. Sabe por quê? Querem te empurrar para o caixa eletrônico para não pagar salários dos funcionários. Querem te empurrar para o caixa eletrônico para reduzir os gastos internos. Hoje, os bancos têm uma grande lucratividade com o próprio manuseio da conta. O lucro administrativo não precisa emprestar dinheiro, não precisa nada disso. Hoje, só com a manutenção ali, é caro. E pega os desavisados com uma sigla. Além do juiz, é o único que pode entrar na sua conta bancária e descontar. De vez em quando, você tira um extrato lá, está lá. TT, PN, não sei o quê. Aí, você não sabe o que é. Descontou, não sei o quanto. Descontou, é 5 reais. Aí, você deixa para lá. 5 reais. Mas, imagine de quantos correntistas o banco não fez isso. Aí, quando se reclama, estorna. Mas, nem todo mundo vai reclamar. Ou seja, banco se transformou em uma coisa esquisita. Não tem horário de fechar, não tem horário de abrir. Isso está só lucrando. A felicidade é a chegada desses bancos modernos aí, pela internet, com custos menores para o correntista.